E a dívida pública federal caiu 3,5% em janeiro e fechou o mês em 1,8 trilhão bilhões de reais. A dívida pública é aquela feita pelo governo com bancos públicos e privados, instituições financeiras e outros países para financiar parte dos gastos no país, por exemplo, com educação, saúde e transportes.